Servidores do INSS fazem dia de paralisação. Funcionários reivindicam medidas para reduzir carga de trabalho. Deficiente e mestre em educação cria ferramenta de inclusão. As belezas das ilhas do Delta do Jacuí. Boa tarde. Os funcionários do INSS paralisaram as atividades nesta terça-feira. Os servidores reivindicam medidas que diminuam o que apontam como sobrecarga de trabalho. As sete agências sob gerência de Porto Alegre amanheceram assim, com as portas fechadas. Situação que pegou as pessoas de surpresa. Tatiana veio atrás da documentação para a aposentadoria do pai. Desde janeiro, sim, eles tinham agendado para ele ser atendido no dia de hoje. Agora torcer para conseguir mais uma data. Sim, o pai é ansioso para se aposentar, ansioso para encaminhar. E a gente vem de via mão, né? Então é longe. O mesmo estresse aconteceu com Gilberto, que também é servidor público, mas do Estado. Eu vim entregar um documento que a minha mãe tem 101 anos. Fiz a interdição dela, eu sou o curador. Eu estou entregando hoje um documento, que eu tinha um documento provisório da Justiça, e agora é o definitivo. Tem que ver até que ponto vai prejudicar nós na saúde. A gente fez reivindicações ano passado, mas nós não paramos. Os servidores do INSS do Rio Grande do Sul pararam as atividades por 24 horas. Eles pedem a realização de concurso público, contratação de mais trabalhadores e implantação do plano de carreira. Os bonecos expostos na agência do centro da capital retratam a carga de trabalho. O diretor do Sindicato dos Previdenciários culpa o acúmulo de atividades de quem trabalha pela má qualidade no atendimento. É muita gente para poucos servidores. Um segurado que estava aqui, estava só errado o sexo. Seis meses para ele consertar. Um erro que não era para acontecer. Se o servidor tivesse tranquilidade, calma, para poder fazer o cadastro. Giuseppe ressalta que só no Rio Grande do Sul existe a falta de mil funcionários. Números de cargos abertos depois da realização do concurso público, mas para todo o país. Segundo informações do próprio sindicato, além do déficit de trabalhadores, existem cerca de 8 mil funcionários que estão aptos a se aposentar, mas devido a perda da gratificação por produtividade, eles permanecem trabalhando. Representa 75% do nosso salário. Ao aposentar, o servidor perde 50 pontos, 50% disso. Realmente, não está pior a situação porque muitos não se aposentaram para não perder essa gratificação. Agora, a sobrecarga de serviço, o adoecimento, está fazendo com que muitos não resistam e mesmo assim, perdendo o salário, venham se aposentar. No estado, aproximadamente mil funcionários pararam as atividades. O mesmo ocorre nas demais agências previdenciárias das principais capitais de todo o Brasil. Uma greve geral não está descartada. A superintendência regional do INSS não quis manifestar sobre o movimento. A campanha de vacinação contra a gripe A começa no dia 15 de abril. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu que os postos podem conduzir o processo sem que seja necessário direcionar os grupos de risco para um centro específico de imunização. Quem tem doenças crônicas, quem tem algum grau de imunossupressão, transplantados, as pessoas com diabetes, doenças cardíacas, obesidade, sobretudo obesidade mórbida, nesse ano nós estamos reforçando que o acesso à vacina para esse grupo tem que ser feito lá na Unidade Básica de Saúde, nos postos de vacinação, só precisando de uma prescrição de um profissional médico ou mesmo um profissional que coordena o serviço. Muitas vezes esses serviços têm grupos de acompanhamento de hipertensos, de diabéticos, de obesos, quem coordena esse serviço já pode prescrever, já pode indicar, encaixar, orientar a vacinação para todo esse grupo. O Universidade já encerra nesta quarta-feira o processo seletivo de 2013. O pré-vestibular é oferecido gratuitamente pelo governo do Estado através da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. As inscrições são realizadas através do site www.universidadejars.com.br. Para participar, os candidatos precisam estar cursando o terceiro ano ou ter concluído o ensino médio em escola pública. Serão destinadas reservas de vagas para candidatos autodeclarados negros com deficiência indígenas, com deficiência indígenas e egressos da fase. Uma lição de persistência e superação. Aluno da URGS com doença degenerativa conclui mestrado desenvolvendo ferramenta que promove inclusão de pessoas com deficiência. Antes da banca, os colegas ajudam na montagem. Um carinho a mais da mãe para tranquilizar. E sala cheia para a apresentação da pesquisa. Afinal, esse é o dia em que Cláudio se torna mestre em educação. Mais uma vitória para o menino que venceu a expectativa de sete anos de vida, por causa da doença genética que causa a atrofia muscular progressiva. Autodidata, ele devorou livros de informática e criou um software, ainda antes de perder a capacidade de digitar, e que depois virou a dissertação de mestrado. Com o tempo eu comecei a ver que ele não foi um aplicativo desenvolvido por um profissional da área, ele atendia as minhas necessidades. Então, eu pensei em desenvolver ele para atender o maior número de pessoas e construir ele, tudo voltado desde os princípios de acessibilidade, normas da BNT, tudo que pudesse contemplar o maior número de pessoas. No mestrado, qualificou a ferramenta e promoveu a inclusão para outras pessoas, crianças com deficiência. Quando o Claudinho foi fazer o teste com esse teclado com uma outra pessoa com a mesma síndrome, e aquela criança com quase 14 anos vegetando dentro de casa e mexendo só um minguinho, e com aquele minguinho a felicidade dele digitar palavras. Aquele menino que eu coloquei ele na escola só para brincar e ter amigos, e com sete anos seria anjo, hoje ele é anjo de muita gente. Eu estou emocionando a gente, né, de saber que uma coisa que um dia foi uma solução pessoal, hoje está mudando a vida de outras pessoas também. O projeto de Claudio é mais um exemplo para a educação com inclusão. Nós trabalhamos especificamente na área da inclusão, utilizando as tecnologias digitais acessíveis. Então, todas as escolas públicas, todas as escolas, enfim, de todos os níveis de ensino, fazem o processo de inclusão e estão começando a fazer o processo de inclusão. A academia tem a responsabilidade de ser o modelo, né, dentro desse processo. Porque inclusão é não fechar a porta para quem quer vencer. Eu acho que o impossível é uma coisa temporária. É só até a gente arrumar um meio de conseguir o que a gente precisa, né. Veja a seguir. Lei reserva espaços especiais para idosos e gestantes no transporte coletivo. A lei municipal que torna a vaga exclusiva no transporte coletivo urbano para passageiros com mobilidade reduzida entrou em vigor no início desta semana. Para que a lei seja cumprida, será preciso um período de adaptação dos passageiros, motoristas e cobradores. As vagas que deixaram de ser preferenciais para serem exclusivas estão localizadas na parte dianteira do veículo antes da catraca. Os espaços são comunicados através de adesivos fixados em toda a frota de ônibus da capital, que soma 1.703 veículos. Para o gerente executivo do consórcio STS, responsável por quatro empresas de ônibus que fazem a zona sul da capital, é preciso um período de adaptação para que a lei seja cumprida. Nós vamos ter que passar por uma mudança de cultura. Em primeiro lugar, o dever de todo passageiro que ingressa no ônibus em condições normais, ele tem que transpor a roleta. Até porque aquela condição anterior ali já existia, os assentos eram preferenciais. Eles teriam que, no mínimo, deixar que as pessoas todas entrassem no ônibus, se acomodassem para depois usufruir caso houvesse necessidade. A responsabilidade em fiscalizar se o usuário do transporte coletivo urbano está respeitando a vaga exclusiva é do motorista e cobrador. Mas eles ainda não se sentem à vontade para abordar os passageiros. Para mim, continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu vou procurar usar o bom senso, né? Pedir para o pessoal com a educação. Cabe ao pessoal compreender, entender isso aí, né? Tem que ter mais um acesso à mídia para explicar para o pessoal ter essa educação. A vaga é exclusiva para idosos, gestantes, pessoas com bebês e pessoas portadoras de deficiência. Mas, será que a população confia no cumprimento desta lei? Espero que sim. Espero que respeite, porque a maioria não respeita. Realmente, muitas vezes a gente via algumas senhoras com criança no colo aqui no corredor e, às vezes, gente bem jovem sentada no banco. Eu acho que não é justo, não. Eu acho justo, né? Eu acho que eles merecem essa consideração. Às vezes, às vezes, outras vezes não. A penalização para o usuário que descumprir a lei ainda não foi definida. Uma confusão está marcando a abertura da Feira do Peixe de Porto Alegre. Os responsáveis pelas bancas teriam recebido a informação de que o evento começaria por volta de 8 horas da manhã e não ao meio-dia. Os mais de 100 peixes preparados acabaram jogados fora pela vigilância sanitária. Ocorreram protestos e a brigada militar teve que ser acionada. Pelo menos um tiro foi disparado no Largo Glênio Pérez. Ninguém se feriu. O evento, que até minutos antes do fechamento desta edição, não havia iniciado, vai até sexta-feira, Santa, ao meio-dia. Hoje, Porto Alegre comemora 241 anos. E para celebrar o aniversário da capital gaúcha, vamos exibir uma reportagem sobre as belezas naturais das ilhas que compõem o Delta do Jacuí. A ponte do Guaíba liga a capital ao sul do estado. O porto surgiu para escoar a produção industrial pujante do bairro naquela época. E hoje é do armazém B3 do Cais que sai um passeio pelas ilhas do lago. Maravilha, vou trazer uns amigos amanhã de novo. O pessoal perdeu o passeio. O passeio encanta turistas e quem vive na capital. Dilce é de Arroio do Tigre e mora aqui há 10 anos. Fez o passeio pela segunda vez para mostrar à filha de 3 anos as belezas às voltas do Guaíba. É muito legal, é um contato com a natureza, é muito bonito. É uma das opções de passeio muito boas que tem. O arquipélago do Guaíba é composto por 16 ilhas. Todas fazem parte do Parque Estadual do Delta do Jacuí. O Guaíba é uma opção de lazer em Porto Alegre. Muitos praticam esporte nele. Outros curtem um passeio a dois e aproveitam para registrar cada momento. No passeio dá para ver a colônia de pescadores, as antenas da Rádio Guaíba e o estaleiro Mabilde, que até hoje faz concertos de barcos. Dona Terezinha conhece bem uma das ilhas, a da Pintada. Lá pesquisa há 10 anos a história da organização e urbanização da ilha. Em 1897 foi instalado um comissariado, que era considerado o nono distrito de Porto Alegre. E as ilhas eram chamadas Ilhas Fronteiras e a Ilha da Pintada, capital das ilhas. A pesquisa também envolve cultura, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Cerca de 8 mil pessoas vivem na Ilha da Pintada e a escama de peixe é um material que vira artesanato. Quando nós percebemos a realidade do que seria a arte escama, a geração de renda através da escama de peixe e de couro de peixe também, nós vimos que nós estamos num cenário fantástico, que é a Ilha da Pintada. Porque a Ilha da Pintada, em si mesma, ela é um cenário histórico, onde já ocorreram coisas fantásticas que eu morando em Porto Alegre a vida inteira, eu não conhecia. Bom, e no dia em que Porto Alegre completa 241 anos, encerramos o Jornal da TVE com imagens da cidade. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30, até lá. O Jornal da TVE Notícias e depois no 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 Jornal da TVE Notícias.